Oi pessoal, sextou e a animação hoje é aqui no Clube Recanto do Guerreiro na cidade de Massapê do Piauí e a TV Galo está presente fazendo a cobertura. A gente da cidade de caridade do Piauí para a cidade do Massapê, Fábio Forroseiro, que foi o artista que se apresentou abrindo as festividades aqui no Clube Recanto do Guerreiro no Massapê, que nos contou também que é fã de Júnior Viana e que eu gostaria que contasse pra gente agora como foi se apresentar hoje aqui pra essa galera e como é a sensação que você está sentindo de poder ter feito a abertura de alguém que você é fã. Rapaz, primeiramente, boa noite, né? Quero agradecer a equipe que está aqui, a TV Galo, né? É isso. E falar pra vocês que é uma emoção muito grande estar aqui com esse público grande, né? Pela primeira vez me apresentando aqui na cidade de Jaicóis, aqui no Piauí, juntamente com o cantor Júnior Viana. Eu sou fã demais, rapaz, sou fã demais de Júnior Viana e eu creio que eu vou conseguir cantar mais ele aí daqui a pouquinho, porque eu sei que é um cara humilde de Júnior Viana e ele vai aceitar que eu canto mais ele. E eu só tenho a agradecer, né? E agradecer a Deus por estar aqui e me apresentar pra essa galera linda do Massapê. Reinaldo Divulgações, presente aqui também no evento, pra curtir muito, né? Quais são as suas expectativas pra essa noite? Muito boa, que o Viana vem aí e vai estourar. Tá esperando o Viana? Isso. Na hora que ele entrar no palco, tô gravando o show ao vivo, aí pra todo mundo. Certo. Já tá gostando, por enquanto, assim, do início? Já, já, já tá topo. O povo já tá chegando. Tá ficando uma festa top. Orlando, quais são as suas expectativas para a sua apresentação hoje à noite aqui no clube? A expectativa hoje é muito boa. Logo após, meu parceiro Júnior Viana, até Orlando, estourado aqui em Massapê. Pra mim vai ser uma honra participar desse grande show. A minha expectativa também vai ser também com o pessoal. Vamos amanhecer o dia aqui hoje em Massapê do Piauí. É muita animação pra galera. É isso aí. Todo mundo, eu quero que todo mundo esteja e esteja num clima bastante festivo. Que hoje nós vamos botar pra quebrar aqui em Massapê do Piauí, junto com o meu amigo Júnior Viana. E dá-lhe piseiro. Gente, estamos com a atração principal da noite. Júnior Viana se apresentando aqui na cidade do Massapê. Que vai falar pra gente sobre as expectativas, sobre a animação que quer levar pra o público hoje. A expectativa é o melhor possível, né? A gente toca muito aqui no Piauí, onde a gente passa, é bem recebido. Hoje aqui não tá sendo diferente, tá sendo lotação. Então só agradecer. Agradecer a Deus, São João. A gente foi maravilhoso. Já entrou agosto, tocando muito também. Então é isso aí. É só agradecer a Deus por tudo. Galo, Jaicó. Jaicó já tava lá, né? Vem de lá agora. Tô mandando a TV Galo. Abraço aí do Vaqueiro Bando Forró. Saudade de tocar um forró lá em Jaicó. Já faz tempo que a gente não toca, né? Toquei uma vez ou foi duas? Ah, é? Vixe. Então faz tempo demais. Então, óbvio. Vem de lá agora. Vem de lá.